Fala pessoal, André aqui, beleza? E vamos falar hoje sobre tabelamento de preços, meus queridos. Parece que o governo do Lula desacertou dessa vez aí, ou acertou, né, dessa vez, onde ele vai vender o quilo do arroz a 4 reais, o que me parece ser algo muito bom, porque nós já estamos fazendo reacts aqui de pacotes de arroz a 45, 55, e até alguns locais do país o pacote de 5 quilos de arroz aí passando até dos 60 reais. E agora, com o arroz do Lula, vai ser 4 pila por quilo, portanto, 20 reais aí, 20 reais aí o pacote de 5 quilos de arroz. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso é uma desculpa só pra levar dinheiro pra alguma ou algum outro país socialista aqui da América Latina? E a resposta vocês vão ver depois do anúncio da GVG Bom. Fala, pessoal! Esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá, no comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Então, vamos dar uma olhada aqui, cara. Nós temos um vídeo muito bom aqui de um produtor, aqui de um produtor de arroz, tá? E eu quero mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Eu acho que vai ser bem interessante da gente ver aqui um produtor falando sobre essa questão do arroz aí do Lula. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Bom dia, galera. Sou Ciro Alberto, produtor de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Como vocês veem, a minha área foi totalmente inundada. Eu queria falar pra vocês que nós conseguimos cortar, em média, no estado do Rio Grande do Sul, 80% do arroz. E esse arroz já é suficiente para a segurança alimentar de toda a população brasileira. Não precisa importar arroz. Não precisa subsidiar arroz importado. Se o governo tiver dinheiro para subsidiar arroz, então que ele ajude as famílias atingidas nessas cidades que foi tudo alagada. Ajude os produtores que perderam tudo. Eu queria lembrar vocês, uma família de 3 a 4 pessoas consome, em média, 5 quilos de arroz. Esse 5 quilos de arroz vai ser aproximadamente 30 a 40 centavos, cada refeição de cada pessoa. Aqui em casa, a gente come muito arroz, cara. As minhas pequenininhas, os meus tigrinhos ali gostam do arroz. Então, não é caro. As pessoas falam que o arroz, 33 reais, é caro. O presidente falou ali, é caro. Não é caro, pessoal. Caro é os impostos que a gente paga. Caro é o combustível. Caro é a passagem de ônibus que as pessoas pagam nas cidades aí, 7, 8 reais. Isso aí é caro. Caro é uma Coca-Cola, 10 reais, 2 litros. 10 reais uma Coca, irmão. Eu fui no mercado e estava 10 reais uma Coca. Eu falei, irmão, vocês estão malucos, Neng? Vamos pensar, pessoal. Vamos se pôr no lugar dos outros, pelo amor de Deus. Caro é os impostos. Vamos frisar em cima disso. Combustível. Isso aí é caro. Energia elétrica. Isso aí é caro. 5 quilos de arroz, pessoal. 33 reais, 40 reais. É barato. Porque com 40 reais você alimenta uma família de 4 pessoas durante um mês. É, vamos ver aqui o que nós temos. Nós temos um outro produtor falando aqui também sobre isso. Revoltante mesmo, pelo fim do ICMS no arroz. Vamos dar uma olhada aqui. Outro produtor falando, dando aqui a razão dele. Vamos dar play. Essas imagens que ele está mostrando aqui são o pessoal lá da Europa que entrou umas leis lá bem ferradas para pressionar e cobrar bastante coisa do agronegócio lá. E o pessoal lá está pegando bosta, está pegando caminhão com bosta de vaca líquida lá jogando nos prédios públicos e coisas lá. São essas imagens que ele está mostrando aqui embaixo. Mas vamos só ter uma noção do que ele vai falar aqui. Estou numa plantação de arroz. A saca de 60 quilos de arroz desta plantação, se tudo der certo, se o tempo ajudar, se tudo der certo, vai sair a 120 reais a saca. 2 reais o quilo. Os 5 quilos que tu compra aí, 10 reais. Sai daqui. Quando chega aí para te comprar, está 25 reais, 30, 40, varia de região. Tu está vendo o quanto que o produtor vende a parada? O produtor está vendendo a 2 pila o quilo. O produtor está vendendo a 2 reais o quilo do arroz. Tu ganha um salário mínimo. É claro que tu vai reclamar, porque é ruim, é difícil, meu amigo. Aí tu reclama do produtor que está ganhando dinheiro. Mas esse produtor, se não conseguir que esta safra dê boa, ele vai se ferrar. Quem é que ganhou nessa trajetória aí, sem levantar a bunda da cadeira? E ainda te colocando tu contra ele, que é ele que traz o alimento para ti. O governo, que não faz nada, estava na hora de abaixar o ICMS de alimentos, imediatamente baixar. Ou zerar o ICMS de alimentos. Zerar, zerar. Porque eles ganham imposto em tudo. Até no... Tu respirar hoje, tu paga imposto, cara. Acorda a população brasileira. Lá fora eles estão vendo isso. Não adianta vocês ficarem contra quem produz. Porque é quem produz que larga a comida na mesa para vocês aí continuarem produzindo. Porque vocês produzem também dentro da cidade. Mas sem isso aqui vocês não produzem. Então acordem. É o governo, essa gente sem vergonha que tem que levantar a bunda da cadeira e fazer o que realmente necessita para acabar com a fome. Simples assim. É isso que está acontecendo. Lá fora. Você está entendendo? Então o produtor está vendendo a saca lá a R$120 a cerca de R$2 o quilo. E quanto é que está chegando o quilo aqui na população? R$7,8. R$7,8 pila o quilo. Correto? R$7,8 pila o quilo que está chegando no mercado. Entre R$7,8 a R$8 o quilo está chegando no mercado. E eu foda. E isso é uma crítica que eu faço há tantos e tantos anos. Quando eu tinha minha loja de informática eu falava, cara, o pessoal critica o preço dos computadores. Ele critica, sabe quem? Critica eu. Ele critica a loja. O cliente, o consumidor final, vão pensar aqui que tem várias etapas. Tem várias etapas a produção. Tem aqui, eles vão fazer a plantação, a etapa 1. Aqui eles vão fazer a colheita, a etapa 2. Aqui eles vão mandar o arroz que foi coletado por uma empresa que vai fazer o processamento. Tem a etapa 4. Depois vão fazer a embalagem, que é a etapa 5. Depois eles vão levar isso aqui para o mercado, que é a etapa 6. Aí o mercado vai vender para o consumidor, que é a etapa 7. Cada uma dessas etapas, galera, cada uma dessas etapas tem 20% e 30% de imposto. Só que daí aquele produto que lá na ponta custou 1 pila, ele chega lá no final, na última ponta, que é entre o cara que plantou e o consumidor final, aquela última etapa, quem que o consumidor vê como problema? Ele não vê que o Estado levou mais de 30% em cada uma dessas etapas e os impostos em efeito cascata fizeram o produto sair lá do produtor de 2 pila e chegar para ele a 8. O cara não consegue enxergar isso. O cara não consegue enxergar isso. E aí nós temos aqui, né? Arroz importado terá logotipo do governo federal e preço máximo de 4 pila por quilo. E no primeiro momento isso aqui é lindo. Se tu me falar, André, 4 reais o quilo do arroz, eu vou falar, louvado seja Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja. Benza a Deus. Aleluia. Eu quero arroz a 4 pila por quilo. Aí eles vão fazer pacotinho de 2 quilos, né? Vai custar 8 pila. E aí eles vão botar o logotipo do governo e tal. Só que o que nós precisamos entender, e isso eu procurei em diversas fontes, né? Eu coloquei esses 2 vídeos desses 2 produtores aqui. Eu coloquei esses vídeos desses 2 produtores aqui. Adorei a menininha. Eu botei os vídeos dos 2 produtores para ser um exemplo. Tem diversos e diversos e diversos outros exemplos, tá? E aí eles vão botar o logotipo do governo aqui e tudo mais. O que que acontece? A quantidade de arroz que eles vão importar agora vai ser alguns milhões, né? Vai ser alguns milhões de toneladas, vai ser algumas milhares de toneladas, né? Eu sei que vai ter aqui. Tem algum lugar, né? Tem aqui algum lugar, ó. No primeiro leilão serão adquiridos 104.034 toneladas de arroz. O valor da operação será 416.1 milhão de reais, tá? Então eles vão importar aqui 416 milhões de reais. Cara, isso aqui não é nada, tá? Isso aqui é praticamente irrisório. E se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, o Bruno Musa fez um vídeo hoje sensacional. Alguém viu o vídeo do Bruno Musa hoje sobre o arroz, né? O Bruno Musa fez um vídeo falando sobre o arroz, né? E tudo mais. Cadê aqui, ó? O maior produtor de arroz do Brasil. A mentira do PT. Cara, esse vídeo que o Bruno Musa fez aqui é sensacional, tá? É um dos melhores vídeos que vocês vão ver. Eu nem preciso ter feito esse meu vídeo. Só vocês olharem esse vídeo dele aqui, vocês já iam dar uma olhada. Ele mostra aqui a questão de quantas toneladas... O pessoal fala que o MST cria muito arroz no Brasil. Galera, o Bruno Musa mostra aqui que o MST colheu em 2021, 2022, 15.500 toneladas de arroz, tá? Isso aqui dá pra 10 horas de consumo do Brasil. Dá pra menos de um dia. Dá pra menos de meio dia de consumo de arroz. Todo o arroz criado pelo MST, todo o arroz criado pelo MST não sustenta o Brasil nem por meio dia. Dá 10 horas de consumo. O Bruno Musa mostra aqui vários e vários dados. Ele mostra aqui essa questão também dessa propaganda que o governo tá fazendo. Isso aqui vai ser muito bom. Então, no futuro, o que o Lula vai fazer? O Lula vai botar, no meu tempo, o arroz era R$4,00 o quilo. Mesmo que a fração que ele importou foi irrelevante, porque todo o arroz que vai ser consumido pelo brasileiro até o final desse ano e até o começo do ano que vem, já foi colhido. Esse arroz já está nos silos, já está indo para os abastecimentos, já está ok. Obviamente, vai gerar algum problema na colheita do ano que vem? Vai gerar algum tipo de déficit. Mas mesmo o governo importando esses R$400 milhões aqui em arroz, não resolve o problema. Se o governo realmente quisesse resolver esse problema, ele simplesmente falava, galera, sabe o ICMS do arroz? Zero. Eu tenho certeza absoluta que ia aumentar a produção, o arroz ia chegar mais barato e todo mundo ia ganhar nessa transação. Só que agora vem a parte ruim dessa brincadeira toda. Não me sai da cabeça que esse arroz aqui, que esse arroz aqui, não vai servir apenas para ser uma peça política do governo de falar que no meu tempo o arroz era R$4,00, sendo que não foi nem 2% da produção do Brasil importado. Mas isso aqui vai ser, além de ser uma peça política, vai ser uma desculpa para levar R$416 milhões para algum governo socialista aqui da América Latina. E outra, o que que influencia esse preço tabelado? Vamos pensar que esse arroz vai chegar no mercado a R$4,00, R$8,00 o pacote de 2kg. O que que influencia de alguém poder ir lá no mercado, comprar todos os sacos desse arroz e depois revender mais caro? Ah, André, isso seria crime... Seria crime, seria problema, é? Então olhem esse vídeo do Bruno Musa, cara, que eu acho que é um dos vídeos mais sensacionais já feitos sobre isso. Eu até olhei ele hoje pela manhã. Esse vídeo aqui realmente é muito bom, realmente é muito bom, esse vídeo fala sobre o arroz. E galera, o que eu vejo é que se o governo realmente quisesse ajudar, se o governo realmente quisesse tirar as pessoas da pobreza, quisesse dar uma segurança alimentar para as pessoas, era simplesmente não cobrar imposto em alimento. Vários países do mundo cobram zero, ou muito próximo de zero, impostos sobre alimento. No Brasil a gente tem cerca de 30% de impostos sobre alimento. E isso na verdade não é um problema que é agora do governo Lula. Esses 30% de impostos sobre alimento que são cobrados dentro do Brasil hoje, já vem desde sempre. Não é de agora. O Bolsonaro fez isso, o Temer fez isso, o Dilma fez isso, o Lula antes dele fez isso. Todo mundo fez isso. O que eu acho um pecado. O que eu acho uma parada que... Lembra que na escola quando a gente aprendia que existem aqueles bens básicos? Que é roupa, comida e moradia. Cara, me desculpa. Eu sou anarcocapitalista. Eu quero que todos os impostos se explodam. Mas no momento que a gente pega os três bens básicos e coloca mais de 30% de imposto neles, a gente não está ajudando o pobre. A gente quer que o pobre se mantenha pobre para o resto da vida, para se manter num curral eleitoral, para se manter no curral eleitoral. E da minha cabeça não sai que essa desculpa que o Lula está falando desse arroz a quatro pila ao quilo vai ser só uma desculpa para levar algum dinheiro para algum governo socialista, para dar um respiro para algum outro governo socialista que tem aqui na América Latina. Infelizmente é isso. A ideia desse arroz também já meio que já deu com os burros na água, porque os países, todos os países aqui da América Latina aumentaram 30% o valor do arroz já. Então, obviamente, porque se houve uma quebra na questão da oferta e da demanda, está tendo mais demanda do que a oferta, o preço tende a subir. E aí o Lula ficou bravo, porque o subsídio deles de 416 milhões ia poder subsidiar muito menos arroz do que subsidiaria há um mês atrás, ou algo do tipo. Então, tipo, mais uma desculpa para levar dinheiro para outros governos socialistas e infelizmente teria maneiras mais fáceis de contornar esse não problema, porque a falta de arroz não é um problema nesse momento. Teria outras situações para resolver isso, mas obviamente tem um governo de esquerda no poder e eles vão escolher a pior opção, vão dar 10 opções. Qual é a pior opção? Essa. E eles vão fazer, com certeza, a pior opção. Infelizmente vai ser isso que vai acontecer. Grande abraço e até mais.